Tudo pronto, lindo dia, o céu tá aberto, a bola vai começar a rolar, você é o nosso convidado. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da liga. Ê Caio, dá pra sentir que o pessoal que chega ao estádio tá tenso. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O desenho tático do time é o 4-1-2-1-2, Caio. Um meio avançado e dois mais pras laterais. Villani, mais do que os números, mais do que esse 4-1-2-1-2, é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela. Que seja um time criativo. Não é pebolim, todo mundo tem que se movimentar. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A pita-arbitragem começa o jogo. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Pode vir bola cruzada. Corte, corta bem. Boa leitura do lance. Vem chegando bem, a ataque. Vem chegando bem, a ataque. Vem chegando bem, a ataque. Ótima enfiada de bola A defesa corta o cruzamento Manda pra longe Só fazer pra passar a frente Tiveram tranquilidade pra girar a bola Esperaram o momento certo pra definir E ele não quis nem saber Soltou um foguete Pra marcar um belo gol 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Descem, ganham o campo Muda a posse de bola Se tem campo ele carrega Perde a bola Acaba a chance do ataque Boa bola enfiada Chegou pra fazer Defendeu A bola tá viva Agora facilitaram pra ele Essa veio tranquila, Caio Tava merecendo um refresco, né, Vilani? Porque no lance anterior Ele tinha feito uma defesa milagró É agora, bateu Pra fora do gol Mandou bonito De voleio Quase fez um golaço Me lembrou o Bebeto, Caio Vilani, o gol não saiu Mas isso não tira o mérito da jogada Ajeitou o corpo muito bem Pra pegar esse voleio Perderam a posse da bola Pode vir, bola pra área Pega o cabeceio Com tranquilidade Sem perigo Pegou mal na bola E aí não deu trabalho Tiro de meta Apresenta a bola pra ele Aposta e volta pra eles Divide na própria área Atenção Pode sair o contra-ataque Posição boa pra cruzar Cruzamento bloqueado Pela zaga Bola curtinha Não quis cruzar Escanteio Eles vão ganhando E seguem no ataque Preferiu a bola curtinha Preciso Recupera na área de defesa Sobra campo Lateral tá livre Foi bem Foi bem Pra cortar o cruzamento Afasta o perigo Passe errado É arremesso Disputa no corpo Disputa no corpo Levanta pra área Levanta pra área Bola dominada Tá pressionado Em cima da zaga Sobe a placa Sobe a placa dos acréscimos Mais um minuto Tá na tela Corta a bola Corta a defesa Corta a defesa na área Responsabilidade Apita o árbitro Começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times Se comportam Olha o zagueiro Sem pai nem mãe Quero ver Pra empatar Gol Pra empatar o jogo Pra voltar pra partida Pra buscar a virada Parecia que ela ia no travessão De tão rente que passou Foi no limite Foi no limite mesmo Mas eu acho que foi consciente Ele quis colocar ali O FIFA em forma A bola volta a rolar E o placar é de Um a um Daí dá pra levantar Bom desarme na defesa Sem falta Olha como a teia de aranha Vai se formando Na marcação alta Música 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 Vamos lá. Olha que bola enfiada. Dá nele bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. A equipe desce para o ataque. Olha só, bola na confusão. Vem com cruzamento, dominou, pressionado. Segue com a bola no ataque. Bateu, vai fazer. Gol! Para quem gosta, quer a vitória. Desempata o jogo e passa a frente. Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba para o gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Corta a marcação. Bom corte. E vem ataque. Atenção. Ótima enfiada de bola. Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá em cá, Caio. Vamos dar uma olhada nesse replay. Olha que lindo passo. Que enfiada de bola entre a zaga. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Dois a dois. Que jogo! Aposta a bola, muda de dono. Vem chegando bem no ataque. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu para ver daqui. O técnico resolve mexer no time. Pode vir bola alçada. Roubada limpa. Na moral. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Para fazer. Para desempatar. Toca bem a bola. Intercepta o passe na hora H. Vem aqui atrás. Buscar a bola. Eles precisam do gol. Descem para o ataque para tentar a vitória no final. Atenção, olha o gol. Gol! Para ganhar o jogo. No finalzinho, Caio Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. O gol para desempatar na hora certa. Um gol que praticamente liquida. Define o jogo, Caio. Está acabando, Vilani. É só não bobear lá atrás. Não perca a conta. Três a dois no placar. Ah! Se mandam para o ataque para tentar empatar no finalzinho. Houve um desvio antes de passar a linha de fundo. É escanteio. De novo. Esse é o gol que vai dando a vitória parcial no final. Um chute colocado na direita, queima a roupa. Bela finalização. Não tinha como agarrar. Bateu o escanteio. Gol! Que jogo! Tudo igual no final. Olha só na tela para a gente rever. Cobrança de córner direto para a área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Tudo igual de novo. 3 a 3. Boa proteção da bola. Sobe a placa a 4 minutos mais. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. A bola foi recuperada e a torcida empurra o time para o ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Entrega a bola. Passe ruim. Até a última gota de suor eles acreditam. Olha só o tempo acabando. Eles descem para o ataque. Vai descendo. Vai descendo. Ganha campo. A marcação corta. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar. Tchau. 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 Tchau.